Só nesse domingo, 10 mil pessoas passaram pelo Parque Mutirama. São 23 atrações totalmente de graça. Ainda com uma tinta novinha, o espaço Minha Arena Arena Mutiuso foi inaugurado no domingo. E o que não faltou foi criança brincando no local. O meu neném gostou muito ali dos robôs, ele curte bastante. E os meus outros filhos também estão andando por aí nos brinquedos. E eles também gostaram muito da montanha russa, dos aviãozinhos também. Estão curtindo por aí, eu estou aqui aguardando eles voltarem. A Heloísa comemorou o aniversário no Mutirama. A gente está comemorando o meu aniversário. E em grande estilo, gostou? Sim, muito. O primo dela também adorou. É muito legal, tem vários brinquedos. Para mim, é o melhor parque que já foi na minha vida. O novo espaço é para brincadeiras, teatro, apresentações circenses, danças e contação de histórias. Essa família, claro, aproveitou para fazer um registro. Aquela fotinha básica. Aqui é um lugar assim para a família, né? Para quem quer levar a criança para se divertir, para se distrair. E principalmente agora, que é os últimos dias já das férias, né? Brinquedo, é um monte de brinquedo legal. Nos brinquedos, a diversão estava garantida. E tinha muito adulto curtindo com a criançada. Até os adultos entram na brincadeira com os netos, né? Fazer o quê, né? Tem que virar criança. Afinal de contas, ficar trancada em casa com criança de férias, tendo um lugar como esse, e de graça, não dá, né? Está divertindo, o meninão está divertindo. Nós estamos super felizes, maravilhosos. O Parque Mutirama também possui espaços como esse aqui, de convivência, para descansar, comer alguma coisa, ler um livro, brincar com as crianças. E um espaço que remete às nossas tradições, o nosso estado e pinturas também que relembram o cerrado. Mas para ter um lazer desse, sempre em perfeito estado, a população tem que colaborar. Mal inaugurou a minha arena e já tinha um monte de lixo no chão.